Em 1986 a.C. estreava o programa diário Show da Xuxa! Coisa mais linda! A história dela começava a ser contada na nave espacial, dirigindo por Marlene Matos, a nossa querida Aninha. Aí Marlene Matos era a diretora que dirigia ela e bombava. E nós, é claro, resgatamos um trechinho do programa, diretamente de 1988. A Xuxa bem novinha.